Fala galera, beleza? Eu tô aqui trazendo em primeira mão pra vocês Como vocês viram, chegou o patch Rapaziada, esse é o vídeo que a gente fala sobre atualização O que veio, o que mudou Vai ter uma recarguinha aqui na conta do Real Pra gente fazer uma evolução, belezinha Vou pedir desculpa que eu não postei vídeo esses dois dias, mano Porque realmente não tinha o que fazer, o jogo tava chato Mas atualizou, vamos ver o que muda Vamos começar aqui então Queridos jogadores da The Tank Brasil Realizamos nessa madrugada uma atualização no servidor 11 Reino lendário com diversas melhorias e novidades Correção, melhoria, atualização pra correção do problema da tela amarela Otimização do servidor, correção de erro, melhoria de conexão Atualização do patch Obtenha seu patch gratuitamente em uma missão Ou adote o seu amigo de batalha Obtenha diversas estratégias de jogos Estamos utilizando seu animal de estimação The Tank Brasil A gente tem que ver se esse patch tá liberado já pra PVP, GVG, pra instância A fazenda chegou Introduzimos a fazenda, um novo espaço Dedicado ao cuidado do seu animal de estimação Onde você pode cuidar e interagir de forma mais próxima Adoção de animal com até 3 estrelas Agora é possível adotar o animal com a chance de obter um companheiro de mais estrelas Aumentando a sorte e diversão na busca pelo patch perfeito Além disso, a atualização das adoções será vada para o consumo diário e acumulado Podendo obter seu animal de nível padrão, raro ou épico Uma estrela padrão, duas estrelas raras, três estrelas épico Novo depósito gratuito da fazenda Como assim depósito gratuito tá fazendo Ah, isso aqui Nossa, ainda bem que vem um negócio desse aqui Tava precisando Tava precisando Adição de sementes na plantação loja VIP Expandimos a loja VIP com adição de semente em plantação Oferecendo novas possibilidades Melhoria, melhoria no Baldo Malásia, nos drops Adição de semente em plantação na loja VIP Dentre mais É... cobra na... Rapaziada, deixa eu... Deixa eu ver aqui então a questão do VIP O Caio, ele tava onde? Ele tava fazendo as coisinhas Ah... Ah, nossa Tem que ter determinado nível de VIP, mano Possivelmente ele já pegou O patch, rapaziada Pelo que eu entendi é o seguinte Viu a missão a longo prazo, certo? Que você pega Entrou umas VIPzinha aqui que a gente vai fazer Cara, esse daqui Eu não vou fazer... Do real eu vou fazer 44 Eu não vou fazer uma full Por causa que não vai ter necessidade Inclusive, deixa eu fazer aqui já rapidinho Só pra não ter demora Fix Rapidão, rapidão Entrando aqui no banco Quero seguro não, filho O seguro é Deus Apagar Aí, ó 400 Se você quer comprar Recarga mais barata Cupom mais barato Chama o Corujão Mano, todo mundo falou Guarda cupom pra sábado Não sei o que Não viu nada de cupom pra sábado Rapaziada, infelizmente Não viu nada É... Vamos ver aqui na atividade de permissões Achei que ia ter alguma coisa aqui, mano E da forma que eles falaram Dava a entender que ia entrar algo aqui de... Cadê? Além disso, a atualização das adoções Será válida para consumo diário Ah, mano Eu sei isso aqui Quer ver? Ó O Caio falou que tem um pet full 2 Mano, esse franguinho aqui Tá... Ó, tem que pagar cupom 2.1 2.1 Eu vou adotar isso aqui também E para atualizar Como é que é? 249 cupons Entendi Ah, mas a defesa dele não veio legal De todo jeito, rapaziada Nós vamos ter que fazer um consumo aqui Entende? Aqui veio a missão de consumo Então eu não vejo problema em fazer aqui Nossa, tá bem ruim esses aqui Será que dá para vir pet 2 estrelas aqui? É isso que eles vão entender Olha esse aqui, hein, mano Aqui eu estou vendo os valores de ataque e defesa Entende? Eu não estou vendo o correto que seria ver o negócio de atualização Tipo, ó, esse daqui não Não Nossa, esse aqui tá bom, hein? Vou adotar isso Tá bom de pet? Agora vamos fazer o seguinte Coletar aqui E tem uma VIP que é consumo Tem que consumir quantos cupons? Consumir Tem que consumir mais 30k Eu vou fazer o seguinte Imagino que eu não tenha nada para renovar Mas vou passar aqui O Kai falou Que eles atualizou uma LAS Eu vou com... Nossa, mano Mas pera aí Já tem 1.400 chaves de uma LAS aqui, velho Nossa, pior aqui Como que tá a Contri dessa conta? Vamos ver A Contri tá legal Nossa, eu vou comprar uma LAS mesmo Um do que? Um do que gastar, velho Vamos ver Fechou Fechou tudo Deixa eu só apagar o QR Code do Nômade aqui O Nômade voltou a jogar, tá, rapaziadinho? Nossa, ele fez a fusona Que isso O homem tá brabo Vamos então coletar todas as Y Coleta 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 aqui Vem até os fragzinhos Mas aqui tem tudo, né? É por isso que nós não pegamos essa aqui, ó Porque já tem todas as medalhas Comprou a última Agradeceu o sitezão Mano, tem consumo de 44? Não, tem de 33 Doar 11 cupons Amanhã a evolução na 3 Liso, tá, rapaziadinho? Hoje foi na do Real Que vai que tem alguma coisa ali É que as contas estão uns dias sem upar mesmo O Real Ele tá viajando, né? Deixa eu só consumo aqui Uh, papai Esse aqui é bom, hein, mano? Vamos pegar tudo isso aqui Consuminho Tá ok Recarga aqui Ok Eu acho que no mais Tá tudo ok, rapaziada Vamos coletar Belezinha Tudo coletadinho Bonitinho Eu vou abrir as cartinhas Porque nós já estamos Abrindo as cartinhas Eu não sei se eu mantenho com a armadura Eu coloco Vou colocar Fudano pra vocês Só pra gente ver o FC que ele tá E também pra gente poder evoluir Fudano Mas o formador ele tá sim O Real ele sempre foi de usar o conjunto dele Formadura, tá? Ainda mais agora que ele tem Ele falou que ele quer fazer o conjunto de armadura Pra jogar com a cabeça de boi Que ele Se eu não me engano foi na 337 Que ele falou que era muito forte Ó, vamos abrir tudo aqui Lá ele Lá ele, mil vezes Porta Já diz o Tião Que Deixa eu ajeitar aqui E eu vou equipar As perolazinhas Vamos lá então Uma dando 5 aqui Uma dando 5 aqui Uma dando 5 aqui Esperando 4 Esperando 4 Vamos lá roupinha Esperando 4 Esperando 4 Aí eu nem confirmei que é super dano Tô colocando Botando a pérola de ataque Pérola de defesa Aí fica bom Vamos lá Super dano Super dano O legal é que eles implementaram isso Nesse 10 da pérola voltar Fica legal pro pessoal ficar trocando conjunto Vamos lá Ele tem Mano ele tá mais forte que a 3 liso já Ele tem 165 aqui Certo? Broquinho, coisinha Eu dei uma ajeitada na mochila dele Deixa eu só ver um negócio Ah tá Voltou a funcionar mal O meu autoclique Ele não tava funcionando Vamos pegar essas compôs dele aqui Vamos pegar esses símbolos Deixa eu dar uma ajeitada Pérola de gold Aparentemente não tem Vou guardar esses do colar aqui Não vou tentar colar na dele Pensei Mas não vou fazer isso O goldzinho eu vou mexer Não vou mentir pra você não Hell não me odeio Mas eu vou mexer nesse goldzinho aqui Abrir isso aqui Coração de chocolate Será que tá aqui? Tá 19 É já tá 19 Prática Vocês vão ficar bravos Pô cura A gente já vai fazer prática Mas mano Dá a FC Rapaziada Mano essa agilidade aqui Tá interessante Depois a gente vai de defesa Dependendo até Poupar uma agilidade ali também Só pra maximizar o FC mesmo Vamos fazer isso pelo vídeo? Vamos fazer isso pelo vídeo Vamos lá Botar uma agilidade Show E depois eu faço o resto Animal de estimação Mano Batalhar 200 Ah agora é mais fácil de ver 227 Mas é 58 Pera aí Deixa eu fechar e abrir Lá aí Oh velho 285 Então Entendi Nada 14 Então Esse daqui é o patch Que mais tá dando FC O triste é que não vem Nada de ração Isso é meio complicado Vamos lá Cartinha Vai dar um nível Vou upar essas cartinhas O que esse FC tá feio? Essa aqui vai upar Essa aqui é boa Essa aqui eu gosto Um nível de cada Só que é 160 FC Vai dar quase 1k de FC Só em cartinha Essa aqui é bruta Essa de ação não vai upar Mas essa cartinha aqui É bruta demais E essa aqui Opa 167k No bruto Esse daqui não tá usando Eu penso que estamos usando Né Essas 5 Só Aquela ali que não deu a calupada O guru rapaziada Tá tudo ativado Falta apenas as domadores Aqui A maçanta Não sei porque tá Vou equipar logo isso aqui Pensei Vai que vem em recarga Depois dá pra vender esse Então Como veio o trio A gente não imaginava 167k Cara Não tem pra onde fugir Infelizmente Mesmo fazendo a recarga Vocês podem ver Eu não tô mentindo Não tem muito o que upar Mais um desse Vamos tentar aqui Cara Eu tentei 10 pérolas Ontem na do boomer Não foi Tá muito complicado De tentar fazer Esse negócio aqui Tá muito complicado Opa Perdão Esse aqui não Só pra vocês verem Como é que tá a situação O próximo que a gente vai fazer Mano Esse daqui Faz Fortuna 5 Mas Pera Falta 2 mais 2 É isso? Compensa Mano Compensa Vou comprar no leilão Porque ele compensa Tá ligado? Vamos ver como é que tá O preço dos Fortunas Tá baratinho também Né? Ah Dá pra comprar aqui Ó O avatar é amigo nosso A gente compra dos amigos No avatar Da Mega não Rapaziada Ele não voltou ainda não Nem sei se volta Casou, né? O homem muda quando casa Vamos fazer aqui Ó Fusão 2 3 Mais 3 4 Mais 4 Mais 5 Aí Vocês vão ver no que ele compensa Ó Vamo lá Fortuninha Vai no lugar do oceano Ele ó 80 80 53 53 Esse daqui É Basicamente 3 50 94 Então ele sobe o UFC O triste é que vai cair um pouco de defesa Né? Eu sei que o Real prefere defesa Deu que uns 400 de UFC a mais Tá mec Tá mec E infelizmente É É isso rapaziada Não tem muito o que a gente fazer Cês tão vendo Eu não tô mentindo Não tô enrolando Entreguei o máximo O que eu vou fazer aqui Eu só vou dar um GO PVP Mesmo que seja contra bot Pra ver se o patch Tá funcional ou não Tá ligado? Tá ligado? A gente chamando Pra fazer recarga Pra mim Pro Real Pro Sight Essa Essa VIP não compensa Mano Essa Full não compensa No máximo Fazer mais de 44 Porque realmente Aquela medalhinha É Nós já temos Vamo lá Tô contra um botzinho Então Sem mais delongas Vou voar pra cima Já vou ajustar aqui Que Ah Realmente Quando tem atualização Tá Vamo ver então Vou bugar vocês Aqui Tá rapaziada Jogar um ângulo Que É NUVO Poucos Não entendem Esse ângulo Vamo ver O patch Já está Funcional Boa Ajuda no vídeo Demais O pessoal Tá agradecendo Aqui o patch note Agradeceu DdTank Brasil Por ter postado É uma obrigação Deles Mas Quando eles erram A gente critica Então quando eles acertam Vamo elogiar Por que que é uma obrigação Deles Pra quem faz conteúdo Isso é muito bom Pra quem faz conteúdo Isso é muito bom Eita Feito o vídeo Da Realzinha Que carguinha Aquela evoluçãozinha Coisa boa Linda Maravilhosa Raul da fama Eu não vou mostrar Nesse vídeo Por causa que vocês sabem Não vai ter mudado Nada 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 É isso Tamo junto Valeu Falou E é nóis